Rainha, até o fim. Cleópatra foi a última governante egípcia antes da ocupação romana. Mas na verdade, ela era regente do seu irmão. Mas acabou dominando o governo do Egito por conta de suas habilidades. Ela sabia falar várias línguas e mantinha relações diplomáticas com outros povos, além de ser uma ótima líder militar. Durante sua regência, Cleópatra construiu alianças com líderes romanos, como Júlio César e Marco Antônio, além de organizar batalhas militares romanas em troca da devolução de territórios egípcios. Não por acaso, ela é lembrada até hoje como uma das grandes mulheres da história. Além de ter um fim trágico, ao perder a guerra contra o imperador romano Augusto. Imortalizou sua morte na história, ao pedir a uma criada, que trouxesse uma cobra, para morrer envenenada.